Armalte, você é bobo, você é no YouTube, pô. Beleza, ó, tô gravando de novo. A gente tá falando de coordenadas homogêneas. Na realidade, eu só tô dando uma ideia, né? Uma ideia meio geral. O que são coordenadas homogêneas e por que a gente usa coordenadas homogêneas, tá? Pra fazer o que a gente chama de transformações, né? Que são as coisas que a gente vai precisar fazer quando a gente tá mexendo com computação gráfica, tá? Então, as transformações que a gente faz nos objetos em computação gráfica, elas são realizadas pelo computador através da aplicação de matrizes. Isso a gente já viu, tá? E existem algumas operações, vamos dizer assim, que os softwares gráficos fazem, tá? Que são as operações básicas, né? Que a gente chama até de transformações básicas. Quais são essas transformações básicas, né? São a translação, né? Que a gente já viu, que é transladar um objeto de um lugar pra outro, tá? E no caso, pra gente aprender, tá? A gente utiliza vetores ou matrizes, né? Eu tô fazendo com matrizes, porque eu acho que é mais fácil e dá pra gente visualizar melhor, né? Então, é assim, mas a gente pode fazer também com matrizes de vetores, né? Mas vamos começar do basiquinho, né? Pra gente ir pra lá. Então, translação, você consegue movimentar pontos na tela de apresentação de computação gráfica, tá? Bom, tem outra coisa que a gente viu, né? Que a gente não explicou matematicamente, né? Mas pelo menos eu mostrei, que é a rotação de objeto. Eu já dei uma dica, né? Que rotação tem dois tipos, vamos dizer assim. A rotação normal, ela é feita em torno da origem, portanto, o objeto acaba mudando. ele acaba se movimentando junto com os vetores que estão rotacionando em relação à origem, né? Mas a rotação que a gente mais nos interessa é a rotação em torno do centro do objeto, tá? Tipo assim, imagina se eu tô fazendo um... um efeito gráfico, né? Qualquer. E eu preciso rotacionar, sei lá, a cabeça de alguém, né? E colocar o pescoço aqui em cima e a cabeça no pescoço? Ou o cucurucu no pescoço? Pô, eu quero rodar a minha cara não em relação a um outro ponto de origem qualquer, né? Eu quero rodar a minha cara em relação ao centro, porque eu quero fazer uma rotação no objeto. Beleza. Agora, tem jeito de você pegar o objeto e rotacionar em relação à origem, né? Então, por exemplo, pegar o meu celular aqui, tá? Meu celular, né? Eu não quero... Se a origem de referência dos pontos for aqui, né? Nesse pontão vermelho aqui, tá? Rotacionar o meu celular, eu não sei se vocês estão enxergando, mas é fazer isso aqui, ó. Então, por exemplo, eu posso rotacionar o meu celular, ó. Vamos imaginar que seja a referência, seja a linha, eu posso rotacionar o meu celular 90 graus. Rotacionei 90 graus. 180 graus. 180 graus. Então, geralmente, a gente não usa essa rotação. E esse é um problema para a computação. Por quê? Porque a gente quer rodar o celular, rotacionar o celular, quer fazer isso aqui com ele. E não dá para fazer se a gente não usar esse artifício, tá? De coordenadas homogêneas, tá? E de transformadas, porque a gente tem que transformar o centro do objeto que eu quero rotacionar ao centro de coordenadas que eu estou usando, rodar o objeto, e depois transuladar ele de novo para o local que ele estava. Aí você fala assim, nossa, mas tudo isso? Sim, tudo isso. É rápido para caramba. Você nem vê, né? Quando você está rotacionando, você provavelmente nem vê isso. E você não vai querer que o seu cliente veja isso, né? O cara que está vendo a produção gráfica que você está fazendo, ele não vai ver essas movimentações. Ele só vai ver o que é de interesse que você faça que ele veja, né? Então, beleza. Outra coisa que a gente está vendo também é, no caso, expansão de um objeto, né? É zoom, sei lá. Vamos pegar um objeto, pegar estrela aqui, por exemplo. Eu estou colocando sempre uma página a mais aqui, né? Sempre aumenta, né? Pegar uma estrelinha, tá? Verde mesmo, não tem problema. Então, rotacionar a gente já viu, né? É, o PowerPoint faz isso, né? Você tem aqui até a ferramenta, uma ferramenta que faz isso. Olha que interessante aqui, ó. Tem até a possibilidade de eu ampliar a estrela. Isso daqui é uma transformação que eu estou fazendo. Eu estou aplicando uma matriz de transformação nesse objeto. Agora, como que faz com o objeto encolher ou inchar? Não sei, tá? A gente vai ver depois. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Imagina assim, ó. Eu tenho esse objeto e eu quero fazer com que esse objeto aqui ele cresça, tá? Olha que interessante. Se eu fizer aplicando essa transformação que eu vou aplicar agora, o que aconteceu com ele? Bom, ele cresceu, tá? Só que ele, além de crescer, ele deslocou, tá? Então, esse tipo de crescimento talvez não seja interessante para a gente, tá? Eu queria, por exemplo, que ele crescesse em relação ao centro dele. Por quê? Eu quero aplicar nele um efeito como se fosse um zoom. Então, eu quero fazer isso aqui, ó. Beleza. Agora, ele cresceu em relação ao centro dele. Pois, então, daí você fala assim, ah, legal, eu sei que eu vou ter que aplicar matrizes para fazerem todos os cálculos de todos os pontos que fazem parte desse objeto, né? Para que ele cresça, né? Bom, como que eu faço para ele crescer? Se eu não utilizar coordenadas homogêneas para fazer ele crescer, eu não consigo fazer com que ele faça desse jeito, tá? Por quê? Porque eu estou num plano 2D, tá? E para fazer a trans... É, que nesse caso aqui é legal, né? Mas e se eu quisesse... Tem jeito até de... Você viu que eu mudei ele de lugar aqui, né? colhi até ele chegar no zero de tamanho e depois eu inverti, né? Então, em resumo, tudo o que a gente faz com qualquer objeto de computação gráfica é feito através da aplicação de matrizes de transformação nele, no objeto, tá? Então, se eu tiver quatro objetos, tá? Ou três, né? Vou pôr um oval aqui. Se eu tiver três objetos, tá? Como que eu faço? Ah, se eu fizer nesse... Tá? É... E fizer nesse separado, e fizer nesse separado, é legal, ele vai ficar desse jeito. Só que eu estou fazendo em separado, né? Existe alguma maneira, talvez, né? Tá? De fazer em todos ao mesmo tempo. Tá? Bom, nesse caso aqui, o que o PowerPoint fez? O PowerPoint não é um software gráfico, tá? Mas, não sei se vocês perceberam, mas o PowerPoint, ele simplesmente aplicou a mesma matriz de transformação com a mesma intensidade em todos os objetos ao mesmo tempo. Tá? daí, macete que a gente pode ter, tipo assim, pô, César, legal, ah, eu estou achando legal isso daí e tal, porra, mas eu acho que eu não vou usar isso daí em lugar nenhum, né? É, pode ser que você não use em lugar nenhum, mas eu posso te garantir que qualquer provinha de Enad, provinha de entrada, de admissão em alguma pós-graduação de computação que você precise passar por exame seletivo, eu tenho certeza absoluta que pelo menos uma das questões ou duas vai ser exatamente com relação às transformações básicas, né? Então, o que nos cabe agora é entender como que a matriz funciona, e quais as matrizes que a gente usa nos sistemas gráficos para que faça essas movimentações do objeto do jeito que a gente quer, é só isso que a gente está fazendo, né? Daí você fala, bom, legal, tem outros caras que são muito mais inteligentes que eu e eles já fizeram bibliotecas de aplicação de transformações desse tipo, né? É verdade, quando você vem aqui no PowerPoint, clica no objeto, tá? Selecionou o objeto que você quer trabalhar, ele já dá até uma demarcação aqui de alguns pontos, né? Que você eventualmente pode até editar pontos, né? Você pode até movimentar, tá vendo? Ó, é uma ferramenta que eu peguei, legal, essa ferramenta, o que que eu fiz com o círculo lá? Eu distorci, bom, o que que é distorção? Ah, eu peguei uma ferramenta que obviamente tem uma API, né? Ou tem uma subrotina, tá? Que quando eu cliquei e arrastei o mouse, tá? Onde eu larguei, ele entendeu que aqui ele era o ponto, o ponto de chegada aonde eu queria e ele aplicou, né? Esse cálculo matricial, dessa matriz de transformação que eu utilizei em todos os pontos do objeto, né? E eu distorci e ele ficou desse jeito. Ah, bom, então ficou fácil, né? É, legal. Se eu precisava só saber isso, tá ótimo. Por quê? Porque qualquer software gráfico que eu pegue na minha frente, tá? Se eu entender quais são as ferramentas que ele tem, tá? e aprender a usá-las, eu vou fazer as distorções. Sim, você vai fazer o que você quiser, você vai desenhar o que você quiser. E é, obviamente, que existem softwares que são preparados, especializados em fazer modificações gráficas, né? Então, a gente está aprendendo as básicas, né? Que é a transação, que é pegar o objeto de um lugar e colocar no outro, rotação, que é rotacionar o objeto no centro dele, tem aquele outro lá que se o rotacional objeto, sei lá, centro, no outro centro de referência, tá? e agora, a gente viu uma ferramenta, ou pelo menos está tentando entender a ferramenta que consegue fazer com que o objeto cresça, mas olha, diferente do que o Diego já tinha pensado, né? Por quê? Se eu usar essa ferramenta aqui, ó, ou essa matriz de transformação, o objeto vai crescer também, é que está torto, né? Mas, ó, para fazer certinho, eu tenho que usar a referência dele, né? Mas ele está crescendo, ele está crescendo certinho, só que, você vê, ao mesmo tempo que eu estou crescendo, eu estou movimentando, eu estou transladando os pontos, mas eu não quero, eu quero crescer desse jeito aqui, ó, eu quero crescer em relação à origem, à origem do objeto, tá? Bom, a gente pode usar aquela mesma tática que você usou lá da rotação, trazer ele para o centro? Sim, a gente pode, só que antes disso, é importante a gente entender essa parte aqui, é, da, da, da necessidade, necessidade de transformar essas coordenadas aqui, que é em 2D, em, é, coordenadas homogêneas, tá? E para fazer a transformação de uma coordenada homogênea, por exemplo, é, você fala assim, ah, o cara me deu essa coordenada aqui, 4, 2, 2, tá? E ele falou para mim que ele quer saber esse ponto aqui, tá? Em coordenada, é, em coordenada cartesiana, por quê? Quando ele apresenta essa, é, essas coordenadas aqui, para mim, deixa eu aumentar o tamanho do texto aqui, tá? Ó, quando ele apresenta essas coordenadas, ele diz que essas coordenadas são coordenadas homogêneas, bom, se são coordenadas homogêneas, você já sabe que esse número que está aqui destacado em azul, tá? é aquele distanciamento, né? É o distanciamento que a gente tem da figura, que, se eu pegar uma estrelinha, eu estou fazendo, deixa eu deletar os outros, tá? Ó, uma estrelinha, né? Vou diminuir também. aqui, tá? Então, aqui, é, se eu pegar um ponto da estrelinha, um ponto da estrelinha, tá? Ele vai ter uma coordenada, não vai? Então, vamos imaginar, é, talvez, é outra maneira de explicar, vamos imaginar que, é, o cara fala assim, ó, é, pegue o ponto 2, 2, 1 da estrelinha, é, 4, 2, 2 da estrelinha, tá? Bom, 4, 2, 2 da estrelinha, ele fala assim, ó, eu estou passando esse ponto para você em coordenada homogênea, tá bom, então, vou pegar o ponto 4, 2, 2, tá? E vamos imaginar que seja esse cara aqui. Tá? Eu vou fazer a vermelhinha, vai para a gente ver no texto, é para a gente ver na forma, vermelhinha, tá? É esse pontinho aqui, né? É, que é esse ponto aqui, 4, 2, 2. Mas ele falou, ó, esse daqui está em coordenada homogênea, Fiote. Beleza. É, qual é esse mesmo ponto em coordenada cartesiana? Tá? Coordenada cartesiana. Em coordenada cartesiana, esse mesmo ponto ficaria onde? É fácil, ó, é só eu pegar esse cara aqui, ó, esse 2, e dividir daqui e dividir daqui. Só pegar isso daqui e fazer isso. Ah, é uma setezinha, tá? Então, 4 dividido por 2 e 2 dividido por 2, tá? Quanto que dá? Esquece o 2 aqui, né? Porque eu já passei lá para baixo, dividindo. Dividindo, tá? Quanto que dá, então, as coordenadas cartesianas? O que é cartesiano? No plano, é cartesiano, né? É dois eixos, bidimensional. Portanto, a gente está trabalhando no R2. Legal. Então, as coordenadas no R2, tá? São 2, tá? E 2 por 2 dá 1. É esse ponto aqui, ó. Tá? Então, esse ponto é o ponto, é esse ponto aqui em coordenadas cartesianas. Então, se eu fosse colocar, é, x é 2, 1, 2, tá? Deixa eu diminuir um pouco aqui para ficar mais. a mais coerente aqui, né? E o y é 1. Aqui, ó. Beleza. Tá? bom, se eu quiser levar ele para o ponto 4,2, tá? Se eu quiser levar esse cara para o ponto 4,2, se eu fizer a soma que a gente estava falando de matrizes, eu vou fazer mais ou menos isso aqui, ó. Vou levar o ponto lá, né? 4, 4 no x, 2, tá vendo? Eu vou levar aqui, ó, o ponto. 4,2, é, não sei, mais ou menos aqui. Isso, é aqui mesmo. Porque, ó, é, 1, 2, 3, 4. Eu podia pôr no gráfico, né? Então, mas daí, o que eu vou fazer é mais ou menos isso aqui, ó. Tá errado, né? Daí, eu tenho que arranjar um jeito, tá? De, é, fazer com que esse ponto seja igual a esse, mas que o objeto cresça, tá? É, no, no centro dele. E do jeito que eu estou fazendo aqui, eu não consigo. Tá? Daí você fala assim, nossa, como? Como que você vai fazer isso daí, cara? Não, é, eu vou ter que aplicar uma matriz de transformação que faça isso, mas eu preciso aplicar essa matriz de transformação numa coordenada homogênea. O legal disso tudo é que, veja bem, as transformações normais, elas podem acontecer nas coordenadas cartesianas mesmo, né? A não ser essas que são, é, quase impossíveis, né? Por exemplo, eu tenho um ponto x, y, tá? E quero, qual que é o meu ponto x, y? Um, dois, três. Tá? Dois, três. Então, e quero que, é, no plano, ele chegue no cinco, dois. Tá? Aplicando uma matriz aqui. Ó, só pra vocês, é, entenderem, se eu aplicar uma matriz, é, inserir, 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 equação, clica aqui pra, inserir, cadê a equação? aqui. Por que que não apareceu o negócio aqui da equação? Oxe. Aqui, tá? Se eu pegar aqui, colocar uma matriz, identidade, nesse daqui, ó. Tá? Vamos imaginar que, essa daqui é uma matriz, identidade. Se eu aplicar essa matriz, identidade, tá? Nesse ponto aqui, o que que vai acontecer com o ponto? Tá? Se lembrar de matriz, tá? Se eu aplicar, essa matriz, multiplicando esse ponto aqui, tá? Eu vou obter, resultado, esse ponto. Ou seja, se eu pegar, esse vetor, multiplicar pela matriz de identidade, eu vou ter o próprio ponto. Ou seja, não vai acontecer nada com o breguete. Tá? Mas, se eu pegar, por exemplo, e, 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 e colocar aqui, ó, 0,5, tá? E aqui, 0,5, 0,5. nós. Tá, né? Ah, 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 0,5. Não, filhão. Não, filhão. Eu quero aqui o 0,5, aqui o 0,5. 0,5. Isso. Tá? Agora, o que que acontece com esse ponto, se eu aplicar essa matriz aqui? Eu vou ter o seguinte, é, é, 2, 2, 2, 1. Não é 21. 2, 1. 2, 1. Tá? Olha que interessante, gente. Poxa, então, se eu aplicar, esse ponto, multiplicar, por essa matriz aqui, o resultado, o resultado, vai ter 2, 1. Poxa, 2, 1, 2, 1, é como, é a mesma coisa, né, que se eu fizesse, é, aquele negócio todo aqui, que eu falei, de colocar um, 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 um eixo a mais, e afastar. Ah, então, tá limpo, tá limpo, né? É, tá limpo no seguinte sentido, é, eu consigo, é, aumentar, ou diminuir, tá? É, o ponto, né, a coordenada, se eu colocar isso daqui na, no, no gráfico, vou pôr no gráfico aqui. Ah, mais pra frente a gente vai chegar, é, nisso daqui mesmo, tá? Mas é assim, poxa, então, Diego, é, eu consigo, cara, através dessa matriz aqui, ó, tá? É, é, aumentar, ou diminuir, dobrar, ou dividir por dois, é, é, a, o deslocamento, de determinado ponto. Né? Então, é, vamos tentar, é, entender isso daqui, é, nessa reta aqui. Lembra que eu falei que era impossível, é, a gente fazer, o, aplicar uma matriz, só com xy, tá? Igual essa aqui, tá? Pra você conseguir fazer, é, isso daqui chegar no 2,2, tá? Por quê? É, uma vez aplicado, é, uma matriz, tem que ser desse jeito, né? Pra gente ter esse resultado aqui, tem que ser desse jeito a matriz, tem que ser uma matriz 2 por 2, tá? Então, essa matriz A aqui, tá? Multiplicado ali, tem que ser uma matriz, é, uma matriz assim, tá? Daí, obviamente, vai ter um número aqui, que eu multiplique, é, por, por 2, que vai dar 5. E vai ter um outro número aqui, que eu multiplique por 3, e, e que eventualmente vai dar 2. É, tem, só que se eu fizer isso, eu não estou trabalhando com a matriz, é, é, com a matriz identidade, né? Então, eu tenho que trabalhar com a outra matriz, e qual que é a outra matriz? Eu tenho que trabalhar com a matriz que esteja em coordenada homogênea. Tá? E como seria isso? Tá? Seria uma matriz 3 por 3, esse ponto aqui, eu colocaria 1 aqui, e o resultado é 2, 5, 0? 2, 5, e 2, 5, 0? Ah, tá, não, daria, mas não dá para fazer desse jeito. É, eu vou mostrar aqui nessa linha aqui, que você vai entender. Ó, imagina, é, que o ponto aqui, seja, é, eu queira pegar o ponto aqui, ó, esse ponto, e aplicar um valor aqui, que eu desloque esse ponto, não, é esse ponto e esse ponto, tá, e deslocar para cá. O que que acontece? É assim, ó, é, eu tenho, é, um vetor desse ponto, tá, então eu vou desenhar aqui, ó, saindo do zero, um vetor desse ponto, tá, agora eu tenho outro vetor desse outro ponto, tenho outro vetor desse outro ponto, tá, tá, agora eu quero aplicar um, um valor, é, é, um só, um só, que chegue, é, no, no 5,2, tá, não, porque se eu aplicar um valor só aqui, se eu aplicar, é, somar dois, por exemplo, eu vou chegar no 5,4, mas eu quero chegar no 5,2, né, era o 5,2 o nosso objetivo. Tá vendo? O objetivo era chegar no 5,2. Pô, eu não consigo chegar no 5,2, é, nessa linha aqui, tá, é que eu já dei a resposta aqui, eu sei, mas a ideia não é trabalhar com isso agora, tá, a gente vai trabalhar daqui a pouco, tá, então, para aplicar uma matriz de transformação, tá, que eu consiga chegar nesse 5,2, do jeito que está aqui, é, fica muito complexo, não dá, por causa daquele negócio do vetor, tá, mas, olha só que interessante, se eu pegar e criar um, outro eixo, tá, um outro eixo, tô criando, aqui, ó, é que eu peguei o plano e eu simplesmente, eu, eu, é, projetei, debati, ah, tomei o plano lá para frente, na realidade, eu usei só uma, uma linha dele, né, é, se eu colocar, um outro, um outro eixo aqui, tá, então, eu já consigo, é, pegar esse, esse 2 aqui, tá, e falar assim, ó, em relação a esse eixo aqui, ele vale 1, tá, beleza, então, esse ponto aqui, que antes, eu representava, é, porque está na linha, é um ponto único, né, um segmento de reta na linha, é, é, 2,3 aqui, né, são dois pontos, mas é um segmento de reta, tá, e eu queria chegar no 5,2, não dá, porque se eu somar 2, já vai para lá, então, eu tenho que arranjar um outro jeito de fazer, qual que é o outro jeito? Bom, eu criei esse cara aqui, tá, e pego um vetor aqui, quando eu fiz isso, você concorda que eu já estou, é, pegando o vetor 2,1, tá, legal, e, se eu pegar o outro ponto aqui, que é esse 3, tá, é o ponto 3,1, tá, agora, tá, com esse ponto, é, é, 1,2, é, 2,1, e 2,3,1, tá, eu consigo, agora, aplicar uma transformação, uma transformação, né, que vai me resultar, é, num ponto, é, 5,2, só que ele não vai ficar junto aqui, ele vai dar uma, uma rotacionada, ele vai, é, parar em outro lugar, mas eu consigo fazer, então, quando você coloca uma dimensão a mais, você transforma as coordenadas em coordenadas homogêneas, tá, é, você simplesmente acrescenta um eixo a mais, você transforma de R2 e R3, e você consegue fazer os cálculos matriciais, sem ter problemas, tá, depois que você transformou em R3, você fez todos os cálculos lá, as combinações lineares de toda, todos os, é, os pontos, vou imaginar assim, da sua figura, legal, aplicou a mesma matriz em todas elas, em todos os pontos, legal, depois você transforma de novo, é, para coordenadas, é, é, ou do objeto, ou do mundo, que você está trabalhando, ah, legal, é, o que que acontece? Você deixa todos os pontos, tudo certinho, aonde eles devem estar, tá, então, é muito comum, a gente vai, é, comentar, né, agora a gente vai tentar colocar no gráfico de uma maneira mais, mais clara, né, mas, você vai notar que quando você for fazer qualquer prova, pegar lá do Procomp, é, 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 Enad, concurso público, para, para trabalhar lá na checagem das urnas eleitorais, né, é, talvez o cara, é, né, é, peça, para você aplicar uma matriz de transformação, tá, para, para tal objeto, e ele pede a resposta, né, ou como se faz, mas ele vai fazer coisinha pequena, né, ele vai usar ponto, talvez use um triângulo, que são só três pontinhos, né, para você fazer, é, é, só para saber se você viu, né, se você sabe, porque quem vai fazer isso, é, não é você, porque a gente não trabalha, é, no R3, tá, a gente, em computação, é, dependendo do, do pixel, a gente trabalha no R24, por exemplo, pode ser, R24, tá, pô, e daí, cara, a gente já começa, a ter, alguns, problemas, né, tá, por quê? Caramba, meu, como que eu vou desenhar, um erro, uma referência, de R24? Como que eu vou pegar uma coordenada R24, e aplicar uma matriz de transformação? Pô, é uma matriz que tem 24 por 24, né, é, como que eu vou aplicar isso daí? Não, então, geralmente, você trabalha, é, em coordenadas homogêneas, você faz no R25, porque no R25, é como se você tivesse, distanciando do, do, do seu plano, né, é, na realidade, não é um plano, é uma saroca, tem 24, é, planos, né, todos eles, ah, e todos eles passam por uma origem, o R24, ele é tridimensional, tem 24 planos, mas todos eles, passando pela origem, ficam, e detalhe, né, os pontos, eles podem ser, às vezes, é, quando a gente está trabalhando com ponto, né, com, com grafo, né, o grafo, ele pode ser representado no R3, né, no R3, tá, mas, a gente usa, a gente extrapola, esse conhecimento que a gente tem, do R3 e R4, para o R24, para o R25, para o R256, né, né, por R1024, né, por quê? Porque, quando você aprende a trabalhar com vetores, e aprende a trabalhar com matrizes, é, utilizando todas aquelas regrinhas matemáticas, né, da existência, não, de vetor, é, vetor multiplicado por escalar, vetor multiplicado por vetor, vetor, vetor somado, matriz, matriz transposta, inversa, identidade, é, matriz inversa, tá, quando você aprende a trabalhar com isso, matematicamente, no R3, tá, tudo que você faz no R3, você acaba podendo fazer no R25, é, ou no R36, ou no R65, no R64, tá, e, e as transformações, elas acontecem do mesmo jeito, tá, porque agora, eu tô falando de um objeto 2D, eu tô fazendo a transformação numa estrelinha, tô fazendo a transformação, é, tô fazendo a estrelinha crescer, só em dois, dois, dois eixos, né, mesmo assim, né, agora, imagina, você tá trabalhando, é, num, num, num gráfico, onde, e num gráfico animado ainda, numa computação animada, onde o cara dá um, um topete no dedão, e o dedão dele incha, se você não usar a transformação correta, pra fazer o dedo dele inchar, quem tá assistindo o seu filme, vai ver o dedo dele inchar só pra cima, ou torto, né, distorcido, né, mas não, cara, quando um desenho animado é feito, e o cara, é, incha o dedo, o dedo incha, é, como naturalmente acontece, é, experimente, por exemplo, é, saia da sua casa agora, vai lá na sarjeta, tire o teu pênis, entendeu, fecha o olho, cara, e chuta a sarjeta, daí você vai ver o seu dedo inchar, né, e, só que não chuta muito forte, não, pra não quebrar, né, só pra inchar, né, e tirar aquela lapa, né, depois você joga álcool em cima, e beleza, mas ele vai inchar, cara, ele incha, pra onde que ele incha? Né, pra onde? Ele incha isotropicamente, né, ele irradia pra todos os lados, é tridimensional o negócio, certo? Tá, só que, se você for fazer o cálculo desse inchamento de maneira tridimensional, a quantidade de conta que o computador vai fazer é grande. Vai por mim, imagina, pegar cada célula do seu dedo e fazer a translação em cada célula. Vai, é muita, é muita, né, mas se você estiver usando um R85, sei lá, talvez diminua, né, a quantidade de pensamento computacional. O computador vai fazer mais rápido, tá, por quê? Porque você está usando, você está, você vai fazer transformações, é, numa matriz grande, e vai aplicar mesmo a matriz transformação, é, pra todos os pontos. É, não sei se você está entendendo aonde eu quero chegar, ou talvez eu queira chegar em algum lugar, tá, então assim, a relação entre a matriz, né, de X pra X'', que foi aquele primeiro pontinho, lá, a gente chama de matriz de transformação, tá, é, ou, é, tem, tem autor que chama modelo, matriz modelo, tá, eu não gosto muito desse termo, mas eu já escutei, um monte de gente falar isso, tem uns caras da, da UFRJ, tem um cara, um professor lá da UFRJ, porque, cara, é assim, é, você vai, você vai encontrar muita gente explicando as coisas, de maneira totalmente diferente, tá, aliás, agora, já, se você quiser ir lá no, agora não, depois da aula, amanhã, sei lá, um dia que você não tiver, sem fazer nada, eu tanto postei lá no WhatsApp, quanto eu coloquei lá em atividades, é, é, um, um apoio, é um material, é, de um curso, é, de, de vetores, tá, mas, ele, ele foi feito com, com, um software, que trabalha com computação gráfica, então, cara, é muito legal, né, por quê? Porque daí, você consegue, é, tridimensionalmente, coisas que eu não consigo fazer, aqui, no meu PowerPoint, daí, você fala assim, pô, César, beleza, por que que você não põe o SketchUp, o AutoCAD, o Blender, é, é, o Maya, o Revit, aí, e você liga, e, e daí, a gente vê isso daí, não, a gente pode até fazer, põe o Photoshop, não tem problema nenhum, a gente vai, vai até, é, fazer isso, né, é, mas, é, é, porque eu não tô, é, demonstrando, como, que a ferramenta do software, qual é o resultado, que a ferramenta do software faz, não é essa, é, a, a ideia, a ideia, é mostrar, é, o modelo, que qualquer software de transformação, de modificação, tá usando, tá, então, é, e daí, qualquer, é, a translação que a gente viu, olha a definição aqui, Diego, é uma operação que vai apenas deslocar os pontos de uma dada figura, ou seja, não vai alterar a forma, não vai alterar a dimensão, ela vai apenas, é, ser deslocamento, então, translação é deslocamento, tá, se quisermos deslocar um ponto, tá, é, por exemplo, quatro unidades, é, para a direita, tá, basta realizarmos a seguinte operação matemática, ó, aqui a gente já, já viu, né, ó, eu tenho o ponto 6,4, aquele ponto lá, que eu comecei a mexer, aqui, né, tá, o ponto 6,4, eu já coloquei um monte de coisa aqui, né, já adiantei um monte de coisa aqui, né, ó, o ponto 6,4, tá, basta a gente, é, somar, o 4,0, tá, onde a matriz 4,0, é a, que a gente chama de, é, transformação, é a matriz de transformação, para fazer, tá, para fazer, a, o deslocamento, tá, tá, deslocamento, bom, então, tá, se voltar no gráfico, tá, deixa eu voltar aqui no gráfico, vou pôr mais um, aqui, esse cara aqui, esse cara aqui, tá, e esse cara aqui, esse cara aqui, e esse cara aqui, tá, 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 Vamos pegar. 0.64 é esse cara aqui, né? 6 e 4, portanto, vai dar esse carinha aqui. Eu fiz bem pequenininho agora. Então, esse carinha aqui é o 6 e 4. Se eu aplicar o 4, 0, não foi isso que o cara pediu aqui? O 4, 0, o que eu vou fazer com esse ponto? A gente vai para o 10, 4. 4, 0, a gente vai para o 10, 4. Ou seja, eu não mexi ele absolutamente nada em Y. Então, vai para o 10. Se a gente voltar aqui no gráfico, tá? 4, 0, vou pegar ele. Ele vai vir para cá. Está muito pequenininho, né? Deixa eu pintar de outra cor. O ruim de trabalhar com esses negócios aqui é exatamente isso. Porque os pontos ou ficam grandes demais ou ficam pequenininhos demais. E daí a gente não consegue acertar ou enxergar direito. Ai, meu Deus. É essa operação que a gente fez. Então, a gente usou soma de matrizes para fazer isso. Se a gente fosse deslocar o ponto para cima, basta somar a matriz de transformação 0, 4. 0 em X, 4 em Y. Beleza. Então, vamos pegar aqui no gráfico que a gente estava mesmo. Esse daqui é o mesmo ponto. Se eu colocar 0, 4, 0, 4, eu vou aqui até 8, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beleza. Agora, se eu somar 4, 4, é 4 em X, 4 em Y. O que eu faço com o ponto? 4 em X, 4 em Y? Eu faço assim, ó. Beleza. Então, ou seja, essa matriz de transformação, você somando coordenadas... E a gente está no R2, sempre lembrando. R2, a gente é só fazer essa soma aí que a gente consegue. Bom, o maior problema de fazer soma é que é mais fácil você ter a mesma função para todas as matrizes. Então, a gente tem que arranjar um jeito de fazer essa transformação mais para frente. Mas usando a mesma função que a gente usa para as outras, né? Tipo assim, talvez, num resuminho, daí a gente vai ficar mais claro como que a gente vai fazer. E mais, fazer isso usando aquela técnica de se colocar a homogênea, né? Coordenadas homogêneas. Tá? Que faz você se afastar do negócio para entender o que está rolando. Beleza. Vamos imaginar agora um conjunto de três pontos. Aqui já está mais legal, né? Vamos pegar um conjunto de três pontos. Vamos pegar esses três pontos aqui. Pode ser esse daqui, né? Vamos definir quais são esses pontos aqui. Um, dois, três, quatro, dois. Então, é um ponto quatro, dois. Quatro, dois. Quatro, dois. Esse ponto aqui é um ponto quatro, dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito, três. Oito. Três. Oito. Três. Esse daqui é oito, três. E esse daqui é um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco. É um ponto seis, cinco. Um, dois, três, quatro, seis, cinco. Um, dois, três, quatro, seis, cinco. Um, dois, três, cinco, seis, cinco. Então, é o seguinte. Se eu pegar esse ponto aqui e, sei lá, eu desloqueei no zero, quatro. Um, dois, três, quatro. Zero, quatro. Se eu deslocar ele. O que eu vou pôr em vermelho, que vai ser o deslocamento. Já estamos acabando. Já estamos acabando. Zero. Quatro. Aham. Aham. Não. Quatro. Zero, quatro. Tá? Então, eu vou usar isso daqui de matriz e transformar. Bom, se eu colocar esse daqui, zero, quatro. O que vai acontecer com esse ponto? Vai deslocar quatro para cima, certo? Então, ele vai chegar aqui, ó. Nesse ponto aqui. Se eu pegar esse ponto e colocar zero, quatro nele. Esse ponto. Colocar zero, quatro nele. Ele vai chegar aqui em cima. Se eu pegar esse ponto e colocar zero, quatro nele. Ele vai chegar aqui. Então, esses pontos aqui, ó. Os três pontos, tá? Eles vão ser resultado da aplicação de zero, quatro. No ponto um. Zero, quatro no ponto dois. E zero, quatro no ponto três. Então, zero, quatro, zero, quatro, zero, quatro. Beleza. Olha o que é mais importante ou mais interessante para a gente. É que eu só desloquei. Nesse caso, eu só desloquei, tá? Mas uma coisa em computação gráfica que a gente vê é que se a gente unir esses pontos, a união desses pontos, eles formam para a gente um polígono, não é? Que eu descreveria, eu poderia descrever isso daqui como sendo, ó. Sai do ponto quatro, dois, vá para o ponto oito, três, tá? Vá para o ponto, é, go to six, five, then go to four, two. Beleza? É um jeito de construir um triângulo. Então, se eu der um comando matemático lá no meu software, para ele fazer from, for, to, go to, a, three, go to, blá. Eu estou desenhando uma linha. Na realidade, quando eu chegar nesse aqui, eu nem preciso mandar aí para o quatro, dois. Eu só falo assim, é close. Então, close, ele vai fechar para o primeiro ponto, tá? Se eu fizer essas, escrever as coisas desse jeito, e obviamente o software entender que eu estou escrevendo desse jeito, você concorda que eu consigo desenhar um triângulo? E se eu quiser falar assim para o cara, é, sobe quatro na vertical, tudo bem, eu pego uma matriz, tá? Que é só uma, né? Na realidade, eu coloquei três vezes aqui só para esclarecer, mas eu pego essa matriz aqui e falo para ele somar a matriz nos pontos, né? Que, em computação gráfica, a gente chama de vértices, né? De vértices, tá? Vértices. E essas linhas aqui que formam, a gente pode, se quiser, na realidade é isso, a gente chama de arestas, né? Então, a gente vai usar muito isso daqui lá na frente, né? O que é o vértice e quais são as arestas, tá? Mas as matrizes de transformação, se eu falar assim para ele, cara, eu só quero deslocar para cima. Ele pega todos os vértices, tá? Desloca para onde a coordenada está dizendo, tá? E fecha as arestas para mim. Então, se eu fizer isso daí, o que eu fiz? Eu peguei o meu triângulo e simplesmente... Simplesmente... Olha que bonito! Deu certinho, ó. Eu fiquei craque aqui. Fiquei feliz, hein? Ele simplesmente pegou o meu triângulo e trouxe aqui para cima. Olha que interessante! Então, a gente... E qual que é essa matriz que faz isso daí, tá? A gente pode usar esse exemplo aqui, ó. Essa matriz aqui, 0,4, ela pode ser descrita como 4,0, tá? E 0,4, tá? E a gente chama isso daqui, ó, de... Scala, scale, S, X, deslocamento, space. Tá? Space. Então, ela vai ficar 4,4, tá? Se eu aplicar essa matriz nesse cara aqui, o que o cara vai fazer? Subir para cima. Ah, ele pode subir para baixo também? Pode. Ele pode subir para baixo. Tá? Ah, ele pode subir para o lado? Pode subir para o lado também. Tá? Então, dá para a gente fazer tudo isso aqui. Só aplicando uma matriz de transformação. Então, três pontos que compõem o triângulo são chamados de vértices. Ah, já falei. Dependentemente do desenho que tivermos, a quantidade de vértices dele, se multiplicar cada um dos seus vértices. Não. Fica tranquilo, eu não vou pedir. Sacrilégio, né? Mas, ó, vocês têm que saber, cara. Então, eu vou dar alguns exercícios para quem quiser. E eu sei que a maioria não vai querer, mas não tem problema, não. Então, eu vou dar alguns exercícios para vocês fazerem algumas transformações. E, claro, a gente vai trabalhar com triangulinho, quadradinho, né? A gente vai trabalhar com figurinha simples, né? Por quê? Porque a figura mais complexa, a gente deixa o computador fazer para nós. Concorda? Sim, eu vou dar exercício com resposta. Vou pegar aqui nos livros, que sei lá. Deve ter um monte de livro que tem isso. Se quiser, eu passo trocentas bibliografias. Eu vou passar para vocês também alguns outros professores, né? Tipo, aula de outro professor lá da UFRJ, que nem eu falei, da Universidade Federal Rio Grande do Sul. Tem um cara muito bom, cara, que fez um resumão lá. E daí eu passo o link lá do YouTube dele. Lá vocês veem. Quem quiser ver, vê. Quem não quiser, não aprende. Entendeu? Mas eu vou colocar postar como atividade. Tipo assim, atividade. Na hora que você estiver no banheiro, assista a aula de fulano. Pronto. Você vai aprender, né? E por que você não sai assistindo tudo quanto é vídeo que tem por aí? Porque, às vezes, o cara explica de outra maneira, o cara tem outra técnica. Mas, de repente, é bom vocês darem uma variada também. Porque, senão, vocês vão fazer só do jeito que eu ensinei, se é que eu conseguir ensinar, né? E essa é a preocupação que eu tenho. Mas eu vou... Vai bem diferentemente da... Na outra matéria que eu ensinei para vocês. Essa daqui eu vou dar exercício, tá? Não vou cobrar, mas vou dar. Para vocês aprenderem. Beleza? Então, eu vou parar de gravar. Porque já deu a aula. Mas eu ainda vou ficar na sala por alguns momentos. Tchau. 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 Obrigado.